O funcionário de uma discoteca do Porto foi apanhado em flagrante a assaltar o espaço, acompanhado de quatro cúmplices. O grupo tentava levar garrafas no valor de 6 mil euros. O furto aconteceu antes das 5 horas da madrugada desta segunda-feira, nesta discoteca na Rua da Alegria, no Porto. Uma equipa de intervenção rápida da PSP foi alertada por um furto e, ao chegarem ao local, viram que uma das portas das traseiras estava arrombada. Quando os suspeitos se aperceberam da presença das autoridades neste local, tentaram fugir pelas duas saídas deste espaço de diversão noturna, mas foram interceptados pelos elementos da PSP. Todos são residentes em Vila Nova de Gaia e têm idades entre os 26 e os 34 anos. Os ladrões tinham em sua posse 25 garrafas de bebidas alcoólicas que estavam escondidas em sacos e que perfaziam um valor aproximado de 6 mil euros. Tinham também consigo o pé de cabra, alicate e um passamontanhas. Os homens tinham estacionadas duas viaturas junto ao local com matrículas falsas que estavam preparadas para fugirem. Os automóveis foram igualmente apreendidos. Os cinco suspeitos são presentes a um juiz para primeiro interrogatório judicial e conhecimento das medidas de coação. Há cerca de três semanas, este clube noturno já tinha sido furtado.